CAPÍTULO 136 CAPÍTULO 137 CAPÍTULO 137 CAPÍTULO 137 CAPÍTULO 137 para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Capítulo 137 Junto aos rios da Babilónia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, —Cantai-nos um dos cânticos de Sião? Mas comentoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque dizem, —Arrasaia, Arrasaia até os seus alicerces! Ah, filha de Babilónia, que vais ser assolada! Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós! Feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras! Capítulo 138 Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvoras. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo, conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificaste. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desamparas as obras das tuas mãos. Capítulo 139 Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste sem volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio! Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me afelijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me, e conheça os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Capítulo 140 Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. Os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Sei lá! Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. E guarda-me do homem violento, os quais te propuseram desviar os seus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Sei lá! Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouva a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ó ímpio, os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte, sei lá. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o Teu nome, os retos habitarão na Tua presença. Capítulo 29 O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei, com juízo, sustém a terra, mas o amigo de sobornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram, e o senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha à sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma. Ouve maldições, e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem inico, e abominação é para o ímpio o de retos caminhos.